E uma comitiva do governo brasileiro está em Israel em busca de novas parcerias em pesquisas contra a Covid-19. Nós vamos ao Palácio do Planalto, até onde está o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Olha, essa comitiva se reuniu ontem com dirigentes do Instituto Weisman de Ciência e fez acordos de cooperação para o estudo de pesquisas, para pesquisas no combate à Covid-19. Pelo lado brasileiro, a cooperação se dará no âmbito da Rede Vírus, que é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também responsável pela articulação de laboratórios de pesquisa e especialistas nos estudos sobre a doença. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou aí essa parceria, segundo ele, resultado já da viagem da comitiva do governo brasileiro a Israel. Vamos ouvir. Uma das dez maiores instituições de pesquisa do mundo, a única que está fora dos Estados Unidos, aqui em Israel, que nos permitirá uma rede entre cientistas brasileiros e israelenses para tratar de diferentes aspectos do combate à Covid-19, isso no curtíssimo prazo. Olha, a delegação brasileira também teve um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu e com autoridades do Ministério da Saúde do país. Os temas tratados foram a cooperação no desenvolvimento de vacinas e antivirais, sequenciamento genético, telemedicina e produção de medicamentos no Brasil. A comitiva ainda tem agenda nesta terça-feira e o retorno deles está previsto para amanhã. Daniela, é com você. Daniela, é com você.